Maringá De meu guerreiro Sempre, sempre vencerás Com tua raça e tua força Sempre, sempre vencerás Tuas flores e o teu nome Para sempre honrarás Tu nasceres com uma estrela Sempre vencedor serás Maringá, Maringá, Maringá No meu peito viverás Maringá, Maringá, Maringá Tricolor és campeão Tuas vitórias são orgulho Pra nossa cidade canção Maringá, Maringá, Maringá Meu coração sempre terás Tu és grande meu guerreiro Sempre, sempre vencerás Maringá, Maringá, Maringá Sempre, sempre vencerás Maringá, Maringá Maringá, Maringá